Hoje eu vou invadir a casa dos piratas E vamos procurar todos os tesouros que estão escondidos aqui Achei um som pra colocar no meu carro Provavelmente tem algum tesouro lá em cima Porque olha só, em volta tem um monte de piso cortante, né? Porque se a pessoa tentar subir aqui vai se lascar E tem uma corda que você pode ir, ó Fique de lado pra subir até lá em cima, gente Vocês querem que eu faça isso? Se sim, deixa os coraçãozinhos branco e vermelho e escreve aqui se sim ou se não Esses piratas não querem mesmo que ninguém invada pra roubar esses tesouros Porque olha só, gente, até a árvore cresceu aqui dentro Tem muito bicho Já foi encontrada cobras as mais perigosas do mundo aqui Aranhas, caranguejeiras E reza a lenda que todo mundo que tentava invadir essa casa aqui pra morar e não tinha abrigo Acabava falecendo E já foi achado corpos humanos aqui dentro Cadeira de praia, tobogã e cadê a piscina, gente? Vocês querem que eu dê escorregando aqui nesse escorregador de mata Cair dentro da piscina de matagal? Se sim, escreve aqui embaixo que eu faço isso Muitas pessoas tentaram invadir essa casa pra morar Mas eles já saíram correndo de medo porque... O que é isso? Corre, 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 corre O que é isso?